Então vamos de rolezada pela Fanta. Já deixa nos comentários qual a sua Fanta favorita. Já vou adiantando que a minha Fanta favorita é a Fanta Uva. E foi nela que eu me inspirei pra montar o meu look. Vou usar esse conjuntinho da Shein. E essa jaqueta que vai dar todo o destaque pro look. E o look completo ficou assim. Esse foi um dos looks que eu mais gostei, sério. Achei super a minha cara. Me diz nos comentários se vocês usariam. Enfim, chegamos e a decoração tava tudo. Mudou bastante comes e bebes, graças a Deus. E claro, né? Muita Fanta. Teve uma roleta de prêmios que tinha como opção ganhar uma Alexa, um AirPod. Eu fui lá e consegui ganhar uma bolsinha. Pelo amor de Deus, já vi gente azarada, mas olha. E por fim, a gente decidiu experimentar todos juntos a Fanta Mistério. E por fim, a gente não é só as Flamengo.